1, 3, 2, 1, valendo! Boa noite, eu estou aqui representando aqui o Tianeiro, o Tom Paulo já falou, antes de começar o meu portel, eu vou servir para vocês uns nuts, para acompanharem o portel, como tudo babem, eu sou pissurado em nuts, uma água, para vocês. Sim, isso aí é tão carioca. Ele é paulista. Ah é? Ele mora muito. Já pegou os ingleses. Sim, é só taque de carioca. Vamos lá, eu vou começar a apresentar um portel para vocês, que vocês podem ver, são mini taças de martini, e eu vou apresentar um conceito diferente para vocês, o conceito do coquetel coletivo. O nome do meu coquetel se chama Perfexion Martini. Ele vai nessas mini tacinhas de martini, com aproximadamente 30 ml de coquetel. depois eu vou servir em uma garrafinha, uma garrafa sempre no gelo, porque é sempre gelado, em uma dose única, e o coquetel sempre servindo. 50 ml de suco de greve-frute. 50 ml de suco de greve-frute, espremido manualmente, para não amargar. Eu vou usar 20 ml de um licor de 43. Eu vou usar 20 ml de um licor grego, chamado Skynos. que vem da seiva de uma árvore na ilha de Ius, na Grécia depois vou dar para vocês experimentarem individualmente duas gotas de amostura de laranja três minutos vou dar para vocês quatro minutos eu vou rifar em cada taça um elixir vegetal que vem que na verdade é um chateau concentrado com 60% de alta para pegar o corpo do gosto e o arugue do gosto e o arugue do gosto e o arugue O resto do coquetel é de cedido na facinha, na carne, no perno. O coquetel é de cedido na facinha, na carne, no perno.